A mini-reforma eleitoral pretende diminuir o custo das campanhas. O projeto proíbe, por exemplo, a propaganda com placas, cartazes e pinturas em imóveis particulares. Também há limitações para a contratação direta ou terceirizada de cabos eleitorais. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados fez várias alterações no projeto do Senado. Por causa disso, a votação na Comissão de Constituição e Justiça foi adiada para que os senadores analisem o relatório. Eles também podem apresentar novas emendas. O relator da matéria, senador Waldir Raup, acatou algumas sugestões da Câmara, como a limitação do número de fiscais nas sessões eleitorais. Serão apenas dois de cada partido ou coligação. Mas ele retomou propostas originais do Senado, que haviam sido derrubadas pelos deputados. Entre elas, a permissão para que o TSE faça campanhas para incentivar a participação feminina na política e a obrigatoriedade da aplicação mínima de 10% dos recursos do fundo partidário na criação de institutos de educação política. Os senadores prometem fazer novas mudanças para melhorar o texto que chegou da Câmara dos Deputados. Eu acho que deve ser votada essa proposta. Porém, eu entendo que algumas mudanças que foram feitas na Câmara pioraram o projeto, especialmente a capacidade limitada que os candidatos vão ter para a contratação de cabos eleitorais, a garantia de possibilidade de contribuição para as campanhas por parte de concessionários de serviços públicos e associações empresariais. Acho que isso é muito ruim.